A atriz Juliana Knust é com certeza uma das paixões de vários brasileiros. Sendo uma das artistas mais lindas e talentosas do país, a gata sempre chamou a atenção do público, graças a seu maravilhoso talento de atuação e a sua beleza marcante. E além das novelas, Juliana também faz vários trabalhos fotográficos, onde a gata mostra toda a sua beleza, charme e sensualidade. Confira agora algumas fotos desta deusa. Aproveite pra já deixar o seu like no vídeo. E você, o que acha de Juliana Knust? Diz aí nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. Um grande abraço e até mais!